Polêmica roja que só o que a humana falha, o 8º Governo decide tal o que finaliza a construção do referê. Decisão ida-ne, a moça críticas para a sociedade nela. Chefe bancada, Fretilín Francisco Miranda Branco, até tem problema roja que só o que a responsabilidade do Governo nela. Também compete para o Tribunal de Contas, o que a auditoria. O problema de fundo, o problema de origem, é que o Timor-Leste é o hilo sala. O hilo sala, a imprensa era a bancarrota. Então se aproveita, se diz, oi, o Timor-Leste é agora, não é? Não é que a morrer, não é? Então, e a morrer, a imprensa era a matem. Então, a mesma, a mesma que o Pedro lá, a altura da sua primeira ministra, o hilo, a imprensa era a matem. O concurso público, o hilo era a matem, a imprensa era a matem, a finanças saudável, a construção era a matem. Agora, o problema, as consequências, o que a gente estava a matem. Então, aliás, o que a gente estava a matem, porque se existiam a matem, esse sistema tem que responsabilizar. É mais que o hilo era o censo. O hilo foi a conferência em prensa quarta semana. Deputado bancada CNRT, Ricardo Batista, o subministério público acelera o processo contraresponsável da aquisição roxoloc, que desconfia e indice os crimes. No bancada CNRT, detecta o santo conrua e a proposta orçamento rayuanian. O governo de facto, o que o governo de facto, o que o governo de facto, Obrigado. 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 Obrigado.